Música Trabalha com música ao vivo, trabalha um tema lúdico, trabalha o respeito à natureza. Porque a gente tenta trazer não só diversão, a gente tenta fazer uma coisa que a gente chama de arte e educação. Então é a arte, a diversão junto com um certo aprendizado. Eles não têm muito acesso à cultura e hoje tiveram essa linda apresentação de teatro aqui, inclusive falando sobre reciclagem. Mas é isso, teatro é direito das crianças, também faz parte da sua formação cidadã. Por hoje é só pessoal, muito obrigado. Música